E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, guys? Espero que bem. Bom rapaziada, tamo aqui hoje pra mais um videozão da hora, como sempre, né? Cara, vou pegar esse... mano, vou pegar, vou pegar esse gerador aqui, não tem problema não. Temos um pouco de recurso ali já. Bom, vamos começar essa partidona aqui, hoje estamos aqui com o Mano Bill. E eu escolhi o Mano Bill, cara, e eu já vou explicar o motivo de eu ter escolhido o Mano Bill. A pessoa que escolheu a Bill, ela não escolheu personagem nenhum. E aí eu escolhi o Bill, por conta de algo que ela disse ali nos comentários, tá ligado? Eita bexiga. Já peguei... cara, esse aqui é um... Esse aqui é o Legion ou é o maluco do... Aparecendo aquela skin daquele... aquele maluco daquele joguinho, mano? Como é que é aquele jogo, cara? Assassin's Creed, mano? Bom, o negócio é o seguinte, rapaziada, vamos lá. Hoje estamos de webcam, vocês falaram que o webcam é mais legal, não sei o que. Demo, webcam, webcam... eu estou de webcam, tá? E... a nossa build de hoje, quem escolheu foi o Mano... Ó, vai me curar aí, meu Mano, cura aí. Foi o Mano João Bezerra. Muito obrigado, João, por estar participando desse vídeo. Obrigado por ter escolhido a nossa build, tá? E ele falou aqui o seguinte, rapaziada, ó. Boa noite, salve, mano. Sou tiozão igual a você. Não, igual a mim não, que eu sou bonito, mano. Eu sou bonito, velho. E eu não sou tiozão ainda, pô. 35 ainda não é tiozão. Ah, ele é igual a você, kkkk. Ahn... E aí ele fala aqui. Ô, legião, você vai me bater... Não, ele vai me bater daqui a pouco, mano. O Durek... Pra onde eu vou aqui, cara? Eu vou ter que voltar pra tomar distância dele. E aí depois ele fala assim. Eu vou puxar pra cá, ó. Tentar sair dele aqui pra não tomar o hit. Eu acho que eu não tomo esse hit, não, velho. Ah lá, não tomo. Aí ele continuou e falou o seguinte. Mano, eu vou ter que fazer essa tia... Ih, fui demais aqui, tá? Hum... Nossa, me enrosquei muito, cara. Muito mesmo. Ah, eu fui humilhado pelo legião aqui. Bom, aí ele falou o seguinte. É... Sou tiozão igual a você, kkkk. Na verdade sou mais velho. Não tenho tempo de acompanhar as lives, mas vejo todos os seus vídeos. Também não jogo muito. E jogo sempre solo, né? Se der, usa minha build de random mais efetiva. Deja-vu extra oficialmente, parentesco e superar. Superar que inclusive eu escolhi essa build por conta do próprio superar, tá? Parabéns pelo trampo. Tá top. Forte abraço. PS, tenho 38. O cara tem 38 anos. Já tá acabado, rapaz. Já tá só o pó. E por isso eu escolhi o build, tá ligado? Porque o buildzão também aqui tá só o pó. E o mano João Bezerra aí também tá só o pó. Então eu já fiz um combo completo aqui, tá? E vamos então falar da build aqui do mano João, que tem a perk Deja Vu, que eu gosto bastante. Gosto realmente muito dessa build. Acho que é uma das... Dessa perk. Acho que é uma das perks mais fortes do jogo aí, tá ligado? Pra sobreviventes, sem dúvidas. Ela mostra aí, ó. Como vocês podem ver, a aura de... Sempre mostra a aura do trigem pra gente, né? Pra gente tá podendo trabalhar nesses trigens aí. E também faz com que a gente faça o gerador 6% mais rápido, tá bom? É... Parentesco também, né? Ele pediu na build que a gente consegue ver a aura aí. Sempre que a gente tá no gancho, ver a aura da galera também e tudo mais. A aura do assassino e etc. É uma perk muito, muito legal pra tá jogando solo. Porque a galera pode sempre tá vendo quem tá indo salvar e tudo mais. Né? E com isso fica mais tranquilo de fazer rotação de save, etc. Extraoficialmente, pra gente ter o antitúnel, né? Caso o assassino venha tunelar a gente aí, a gente vai ter sempre um recursozinho bacana pra tá sobrevivendo. Pra não ser humilhado igual eu fui ali, né? Duas vezes seguidas. Então, eu fui humilhado ali pelo Legion. Aí, agora se ele tentar me humilhar de novo, né? Depois de eu sair do gancho, eu vou ter um antitúnel aí pra me salvar, tá ligado? E o superar, por último, que é uma perk que eu... Não tinha feito vídeo com ela ainda. Mas é uma perk de exaustão. Que sempre que eu tomo um hit, curado, né? Eu tenho que tá curado, óbvio. Inclusive, eu já deveria ter até me curado aqui. Mas eu quero terminar esse girador. Porque ele faz parte de um trigem. Então, estamos eu e o Steve ali, cada um em um. E essa perk, sempre que eu tô curado e tomo um hit... Eu fico... Acho que aquele boost de velocidade de movimento que o assassino me bate... Ele fica, acho que... Eu fico com 150% de velocidade de movimento. É, por dois segundos a mais. Então, o assassino vai me bater. E aquele boost de movimento vai me dar... Vai me impulsionar por dois segundos a mais. Então, se eu olhar reto pro objetivo e o cara me bater... Eu vou parar lá na puta que pariu, tá ligado? Vou correr muito, mano. E vou conseguir aí... Tá me livrando aí, né? Do, 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 do... Sei lá, saindo de perto do trigem ou coisa do tipo, saca? Eu vou fazer meu reset aqui. Que se pá, eu salvo aquele cara do... Do base. Será que ele vem pra mim? O Legião? Ó, tô me enroscando em tudo. Ó, Bill. Por favor, mano. Qual foi? Faz a boa pra galera aí, meu guerreiro. Vamos fazer essa cura aqui de boa. O Legião acha que a gente passou ali pra um possível save. Ele não sabe onde a gente tá. Então, vamos fazer essa cura aqui tranquilo. Rapaziada, só pra lembrar, tá? Como eu sempre peço em todos os vídeos. Se você estiver gostando, deixa o like, comenta, compartilha. Fala aí pra gente aí tudo que você achou da partida. O que você achou da build aí do mano João Bezerra, tá? Se você gostou, não gostou da build do João. Se você usa essas perks aqui, eu não uso. Cara, o que vocês acham do superar em si? Eu não gosto muito do superar, velho. Superar é uma perk de exaustão que eu abro mão dela aí tranquilamente, tá ligado? É uma perk que eu realmente não gosto. E o motivo é bem simples, cara. Só dá pra usar ela... Só dá pra usar ela... É, aqui eu fiz merda, cara. Não era pra eu ter pulado a pallet. Ele pegou struggle. Não era pra eu ter pulado essa pallet aí, mas tudo bem. Era pra eu ter stunado ele e voltado, tá ligado? Enfim... É... Superar é uma perk que eu não gosto muito. Porque a gente só pode usar ela curado. Quando a gente tá machucado, não pode usar, né? Então assim, o cara vai bater na gente e a gente vai sair correndo por dois segundos a mais aí. Vai durar bastante tempo. Nosso sprint de corrida após o hit. Tudo bem, é legal, bacana, é ideia. Mas... Você só pode usar curado, né? Tipo, se eu tô machucado, ela não tem utilidade pra mim. Então eu tenho que estar sempre, sempre, sempre curado, né? E isso não me agrada muito na perk. Mas e vocês? O que vocês acham? Vocês acham que eu tô certo ou que eu tô errado? O que vocês pensam sobre a perk superar, né? Enfim, uma coisa interessante aqui que eu não cheguei a comentar com vocês. No início da partida, eu peguei o Billzinho aqui, né? E o Bill aqui, o meu Bill tá sem skin e tal. E aí eu perguntei pra essa galera que tá no lobby. Eu falei, como que... Como que consegue essas roupinhas, né? Que vocês tão usando, que a galera tava com skin, né? Falei, como é que consegue essas roupinhas que vocês tão usando? Aí eles com dinheiro. Aí eu falei, vocês parecem bons e tal, né? Me ajudem. Aí eles falaram, não somos, né? E... E aqui eu que tô sendo totalmente destruído e dizimado nessa partida, né? Sem dúvidas. Legião tá acabando comigo. Se eu não fizer alguma coisa agora nessa chase, a gente vai de ralo, mano. Então a galera deve tá realmente achando aí... Que a gente não tem experiência nenhuma no jogo, tá ligado? Vou dar W aqui. Vou voltar. Acho que ele vai pensar que eu vou pular e eu vou reto pra janela. É, ele realmente pensou. Ó aí. Eu dei um olé muito bom nele, mas eu acabei me embaralhando ali. Então a gente vai ter que fazer a boa aqui, senão a galera vai realmente achar que a gente é uma batata ambulante, tá ligado? Então vamos segurar esse último gen aí pra eles fazerem esse girador. Depois a gente morre aí com a consciência tranquila, tá ligado? Dá pra segurar um pouquinho aqui, eu acho. Essa palha já tá dropada, não sei se eu chego, chego. Chego. Passar pra trás aqui. Eu não vou pular, tá? Eu só vou morrer e GG. A gente é no Edão, mas tá safe. Fizemos merda e merda. E no fim a gente fez a boa na chazezinha e vamos deixar a galera embora. Foge os três e a gente vai de next, tá? Mas é isso. Já deixem nos comentários o que vocês acharam dessa partida aqui. O que vocês acharam das merdas que eu fiz ali atrás. Comenta aí, comenta tudo. E eu adoro ler os comentários de vocês. E se eu demorar um pouquinho pra responder, não se importem, tá? Eu sempre vou dar o coração. Vou estar respondendo. Mas são muitos comentários, então às vezes é difícil. Valeu? Vou falar com eles no chat aqui um pouquinho. Vamos ver, vamos ver o que eles falam aqui. Vamos ver aqui. Vamos conversar com eles aqui. Vocês são muito bons. Fugiram. Peraí. Saíram vivos. Que legal. Vamos ver se eles falam alguma coisa. Só fiz merda na partida. É, não falaram nada. GG. Não, peraí. Que? Não, é... Bilboen... Bilboen soldado. É isso. Vamos pra próxima partida. GG. Bora lá então, rapaziada. Ai, meu olho, cara. Meu olho tá... Mano, mas eu tenho uma sorte pra cair nesse mapa. Sempre que eu vou gravar pro YouTube, cara, eu caio nesse mapa aqui, véi. Que absurdo, mano. Ai, eu não vou rodar o mapa lá do outro lado pra usar o déjà vu, cara. Vou fazer gerador aqui mesmo, mano. Não tem como, não. Bom, rapaziada. Segunda partidinha aí. Vamos tentar não fazer muita merda nessa partida? Eu vou dar um pré-live aqui. Eu não sei quem que é o boneco. Espero que não seja a Adriana. Não, não é a Adriana. É a Blight. Nossa, humilhado aqui. Já foi destruído aqui. Já valeu... Já valeu toda a nossa primeira partida aqui, mano. Essa play aqui. Agora eu vou lá pro déjà vu que o Blight vai ficar desse lado aí. Bom. Eita, ele veio na gente. Caramba, ele quer a gente, mano. Ele quer nós. Ele quer nós. Nossa, ele só deu a volta. Eu só dei a volta também. Vou descer ali pra baixo. Vou sair dos geradores da check. Ah, ele faz essa curva, né? Esse boneco, ele faz umas curvas que às vezes eu não acredito, tá ligado? Mano, que porra de skin é essa? Nossa, feia pra caramba. Um short de jogador de fute... Não, não é short de jogador de futebol isso aqui, não. Cara, as pernas do Blight, mano. Coisa feia. Bom, guys. Seguinte. É... Tamo aqui com a build do João Bezerra, tá? É a mesma build. Mesmo bonecão aí. Em homenagem ao Mano João. E eu quero comentar com vocês um comentário do último vídeo. Pra quem não assistiu o último vídeo, assiste lá. Foi muito legal, muito bacana. A gente fez umas partidas muito massas lá, tá? Vamos ver se a Feng vai salvar a gente. Ó, essa skin da Feng tá bonitinha. Esse Blight fica gritando igual doido, mano. Ah, ela podia ter me salvado. Ela não vai salvar. Bom, queria comentar com vocês um comentário que fizeram no último vídeo. E eu achei muito bacana. Eu vou até comentar sobre isso com vocês. Que foi o idoso gamer que fez o comentário. E ele falou assim... Zedemon, meus parabéns pela sua atitude... Pela sua atitude de hoje em dia. Há dois anos atrás, confesso que não suportava ver seus vídeos. Por mais que você jogue muito, me desculpe. Me desculpe dizer que eu te achava muito convencido. Mas parabéns, você mudou. Tá top agora. Sempre assiste seus vídeos. Parabéns novamente. Bom, primeiramente, muito obrigado aí, idoso gamer. Valeu pelo feedback. Valeu pelo apoio aí, tá? Fico feliz que você goste do conteúdo, goste dos vídeos. Mas eu trouxe o seu comentário aqui, cara. Porque eu acho interessante até falar sobre isso. É... Sobre a visão que a galera muitas vezes tem, né? Da gente, no geral. E sobre a visão que a galera tem de mim muitas vezes aí, tá ligado? De eu ser desumilde. De eu ser um... Puto de um cuzão mesmo, tá ligado? É... De eu ficar me achando e etc. Gente, vocês precisam entender que eu sou uma pessoa, mano, muito brincalhona. Eu sou brincalhão, irônico e zoeiro, cara. E não, eu não fico me achando, gente. Eu não fico me achando nem nada disso. É realmente tudo brincadeira. Tudo na palhaçada, tá ligado? Tudo tem um contexto, saca? E até isso tem um contexto. Por exemplo... Eu faço live há bastante tempo já, né? Há mais de quatro anos que eu faço stream. Que eu faço live lá na Twitch. Inclusive, se vocês não acompanham as lives aí... Twitch.tv.com.br Vocês vão curtir bastante, tá? Eu acho que vocês vão curtir. Mas, enfim... Eu faço live já há quatro anos e meio. Então... A galera brinca bastante comigo, né? A gente brinca bastante e tal. Tem gente que tá comigo lá, né? Desde o começo e etc. Então a galera sempre brinca muito comigo. Me chama de velho, feio, idoso, narigudo, magrelo. E fala que eu sou ruim no jogo e blá blá blá. Tipo, ah, você tem oito mil horas e é ruim desse jeito. Sete mil horas e é ruim desse jeito. Oito mil horas e é ruim desse jeito, né? Então a gente brinca bastante e tudo mais. E eu vou contra tudo o que eles falam, né? Então você fala assim... Ai, Damon, você... Damon se acha e tal. Não, cara. Tipo, eu não me acho. Eu só brinco com a galera devolvendo o... Tudo o que eles falam sobre mim, tá ligado? Então assim, a galera brinca comigo. E eu brinco falando o contrário, né? Então, tipo... Se pra eles eu sou ruim, eu vou lá e falo que eu sou bom, saca? Nossa senhora. Como é que isso não pegou? Cara, eu acho que eu vou tentar salvar o maluco aqui. Conseguiu isso. Então eu vou salvar ele. Pra ele não pegar struggle. Porque a galera tá machucada, senão ele vai pegar struggle. Aqui eu troco esse gancho e a gente ganha tempo aí. Melhor você me bater, cara. Então assim, tudo tem um contexto, saca? E... E eu brinco, mano. Eu brinco na ironia, na zoeira. Então, tipo assim... Muita gente chega na live. Ah, velho, feio, que não sei o que. Eu falo. Ah, eu sou bonito. Eu sou lindo. Eu sou gostoso. Ah, Damon, você é ruim. Eu falo. Mano, eu sou o melhor do mundo. Ninguém é melhor do que eu. Blá, blá, blá. Então assim... É brincadeira, gente. É palhaçada. É zoeira, tá ligado? Fica no jogo. Eu sempre falo pra galera, tipo... E fica no jogo, né? O que acontece no jogo, fica no jogo, tá ligado? Então... Não tem nada disso, velho. Assim... Ah... Você mudou, cara. Não mudei. Sou a mesma pessoa. Pode ter certeza. E eu brinco até hoje. Eu zoo até hoje. Ah, quem assiste a minha live, eu tô sempre brincando. Falando que eu sou o melhor do mundo. Que ninguém é melhor do que eu. E blá, blá, blá. Fingindo que eu tô me achando mesmo. Pra ir de encontro com a brincadeira da galera, entendeu? Então... Não tem nada disso, não. Mas eu quero saber o seguinte. Eu quero saber de vocês. Eu quero saber de... Eu sempre pergunto isso pra galera e eu acho muito engraçado. As respostas e tudo mais. Vocês que me acompanham aqui no YouTube. Ah... Ou até vocês que me acompanham também nas lives. Ah... Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram de mim, por exemplo? Assim, vocês chegaram, vocês olharam. Acharam que eu era um... Sei lá, que eu era um cara chato. Nojento. Já viram de cara que eu era um cara legal, brincalhão. O que vocês pensavam, tá ligado? Como vocês viam o Zedemon, no caso, assim. A partir do momento que vocês começaram a acompanhar os conteúdos e etc. Cara, eu me curo, não. Pode fazer gerador. Eu me curo, mano. Eu me curo. Como que vocês achavam? O que vocês achavam, assim? O que vocês viam, tá ligado? Porque eu pergunto na live, às vezes. A galera fala... Ah... Eu te achava meio chato. Eu te achava... Eu achava que você tinha cara de... Que você era meio desumilde. Que você era meio cuzão. Eu tinha medo de você. Então, assim. São várias respostas diferentes. Que eu acho muito engraçado, tá ligado? Porque eu não sou... Eu não sou assim, velho. Eu nunca fui, saca? Eu sempre fui brincalhão, zoeiro e tudo mais. É... Até pra quem acha aí que... Pra quem olha, assim. Às vezes fala... Pô, eu acho você desumilde. Pô, mano. Quem me conhece de perto. Quem conversa comigo, tem contato comigo, assim. Procura um bate-papo comigo. Sabe que... Né? Que não tem nada a ver e tal. Mas... É... É... É muito bacana, assim. Ver o... O desenrolar de tudo isso, tá ligado? Como é? Como a galera tem essa visão distorcida das coisas, etc. Mas deixa nos comentários aí. Como que vocês, né? Qual foi a primeira impressão de vocês comigo aí? O que vocês achavam? O que vocês acham? E tudo mais, né? Tem alguém aí que tá chegando agora nesse vídeo? Qual foi a tua primeira impressão? Fala pra gente aí. Eu vou adorar saber, tá ligado? Tá bom? Desculpa, falei que tá ligado? Falei errado, tá bom? Vou adorar saber, tá bom? Ó, o Blightzão tá parado ali, olhando pra um lado e pro outro. Acho que ele tá decidindo pra onde ele vai. Cara, não falei da partida. Fiquei só trocando ideia com vocês aqui. Espero que vocês não se importem. Até porque o intuito desses vídeos aqui... Não é só ficar falando do jogo. Não é só ficar falando de perk. Não é só ficar... É pra gente trocar ideia mesmo, tá? Trazendo aqui esse bate-papo mais próximo com vocês. Tô até de webcam hoje, inclusive, né? Então eu gosto... A minha ideia é essa, né? Tá trocando essa ideia com vocês e pá. Pra que a gente possa tá interagindo e tudo mais, né? Vocês interagem nos comentários enquanto eu vou interagindo aqui. Eu vou sair daqui que esse Blight vai enganchá-lo e vai vir direto em mim. Inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida aí, alguma coisa e tal sobre o jogo... Sei lá, cara. Alguma coisa que vocês queiram perguntar aí, perguntem. Putz, aqui tá fechado. Que eu posso tá respondendo aí no próximo vídeo, talvez, tá ligado? Ó, o Superar fez a boa aqui agora. Olha a distância que a gente tomou do Blightzão. Esse Blight, ele joga bem, cara. Ele sabe jogar com o boneco. Esse boneco não é pra mim, não, velho. Eu detesto pensar que eu teria que jogar com esse boneco, tá ligado? Acabar batendo a cabeça nas coisas igual ao doido, mano. Não é pra mim, não. Putz, o cara gritou do meu lado, velho. Que azar. Eu tava indo pro save do mano lá. E o maluco gritou do meu lado. Aqui acabou pra nós. Aqui a gente não sobrevive, não. Vamos é morrer aqui. Hum, eu achei que ele não fazia essa... Esse boneco faz umas curvas que eu não boto fé nunca, tá ligado? Mas, enfim. Como essas duas partidas foram bem rápidas, a do Legion a gente rushou o gerador ali como se não houvesse amanhã. Por mais que eu tenha feito as merdas, foi bem rápido. Essa partida também foi bem rápida. O Blightz matou todo mundo. Vamos fazer uma terceira partida. Vamos jogar uma terceira partida aqui. Focado um pouco mais na gameplay. Ao invés de ficar trocando tanta ideia, tá bom? Então vamos lá pra terceira partida rapidinho. Depois eu junto tudo e a gente faz um vídeozão nice. Valeu? Bora lá então. Bora lá então, pessoal. Quintal do Ferro Velho. Vamos jogar essa partida um pouquinho mais focado na gameplay, tá? Acho que a gente já conversou bastante. Já trocou bastante ideia. Agora fica pra vocês aí o bate-papo. Eu jogo pra vocês aí. Outro Blightz, cara. Nem a pau, irmão. Eu vou mudar. O boneco que eu mais enfrento agora é Blight, não é mais o Esker, não. Bom. Vamos puxar o Blight. É, o Blight não veio. Vamos pegar aquele gerador da máquina ali. A gente já usa o nosso déjà vu. Ele veio? Ah, ele veio, né, gente? Tá, então vamos usar essa máquina pra fazer chase. Com Blightzão. E GG. Mais de jogos aqui. Ok, vamos puxar ele pra cá. A gente tem o superar. Eu queria trazer ele pra check porque é mais seguro de eu campar esse sapato. Fazer o drop nele. Mas tinha gente no GEM da check. Nesse mapa aqui, rapaziada, eu não aconselho vocês pra pegar no gerador da check, tá ligado? Não é bom tá pegando o gerador da check, velho. Gerador da check é muito difícil sair, tá ligado? Cara, aqui eu vou só... Ih, ele tá bugado, mano. Que isso? Ele tá bugadaço, velho. Nossa, que curva bonita. Nice. Esse gerador da check é meio bobeira pegar ele, tá ligado? Nesse mapa do quintal do ferro, velho. Tipo, a check fica bem no meio do mapa. É um local que o gerador dificilmente vai sair, saca? É bom você sempre deixar a check ali pro loop. Pro cara fazer igual eu fiz ali. Passar, dropar e sair fora, até porque o basement também é ali. Então assim, nunca peguem o gerador da killer check no mapa do quintal do ferro, velho. Cara, não peguem. Não façam isso, velho. É bobeira. Tá? Peguem os geradores das pontas. Deixa a check pra loop. E também nunca fiquem fazendo chase na check infinitamente, tá ligado? Principalmente depois que você tá machucado, né? Faz a chase ali até se tomar o hit e tal. Dropa a pallet e vai embora, tá ligado? Não fica bobeando. Porque a check é o basement e tudo fica muito perigoso lá, tá? Bom, vamos lá. Vamos tentar ganhar desse blight aqui. Vamos tirar o máximo de proveito dessa build aqui. Vamos ver na hora dele ali. Pra onde ele vai. É, ele foi lá pra check de novo. Tá vendo por que não vale a pena pegar o gente da check? Ele vai bater em um cara. Ele vai colocar um cara no gancho, vai na check. Vai colocar outro cara no gancho, vai na check. Vai passar ali em chase e vai tá conseguindo ver a check. Então não vale a pena, tá ligado? É melhor você fazer qualquer outro gerador, menos o gerador da check, tá? Vamos fazer o save na bruxinha aqui, de boas. Ai, mano, ele escoçou. Cara, eu vou fazer sua cura? Eu não ia fazer não, mas eu vou fazer sua cura. Pra você não sair perdida correndo pelo mapa aí. Acabar trombando com o blight. Blight tá em chase lá. Uma coisa que entrou agora foi essa coisa do anti-face camp, né? Ah, verdade. Isso eu até comentei. Esse negócio de anti-face camp aí vai aumentar muito a quantidade de nurse, blight e spirit no jogo. Eu tenho certeza. Porque são assassinos que não necessitam de tá campando ou tunelando. É, campando principalmente. Não necessitam de tá, às vezes, campando algum sobrevivente pra botar pressão no jogo, né? São assassinos que colocam pressão no jogo naturalmente. O blight, a spirit e a nurse. Porque tem potencial de chase muito grande. Então, acho que por isso que tá vindo tanto blight aí já. Que a galera não tem como colocar pressão, por exemplo, campando um gancho ali e tudo mais, né? Vai ter que colocar pressão em chase. E não tem como você colocar pressão em chase jogando de fred, né? Por exemplo. Então, a galera provavelmente vai tá pegando mais esses killers tier S aí. Talvez por isso que já tem aí... Eles estejam spamando esses blights aí. Vamos ver, eu vou tá jogando o DBD em live hoje. Vamos ver quantos blights eu vou pegar na nurse spirit. Pra gente ter uma noção. Bom, o blightzão já fez o segundo gancho ali no boli... 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 boliqueso. Ainda temos cinco geradores pra fazer. Esse jogo tá bem difícil. O blight tem... É, barbecue. Então ele já foi direto na cura. Ele tá com bastante pressão no jogo. O cara ali tá tancando o hit, o que não é muito bom. Né? Não, não... Querendo ou não, não vale muito a pena. E agora eles vão precisar... Eles precisavam fazer esse save porque eu tô em gerador. Não vão conseguir fazer o save, eu acho. Se o blight derrubar ali perto do gancho, ele pode deslugar. Vamos ver se ele volta no gancho. Não, ele não voltou. Beleza. Eu vou concluir esse gerador aqui. Fazer uma rotação ali. Pegar um dos gentes que estão com déjà vu. Pra tentar tirar um pouco dessa pressão do blight, cara. E vou tá acampando mais pallets nas chases também. Não vou brincar muito, não. Porque a galera tá bem ferrada ali já. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse gerador aqui. Pelo menos um bom tanto dele. Porque não tem ninguém gerador. O cara pegou gerador agora ali. O outro caiu aqui. Blight pegou. O cara ali deu DS, nice. Espero que ele não caia muito rápido. Vamos torcer. Foi só falar. Já foi de berço. Cara, não dá pra ficar fazendo cura, velho. Usem esses magic kits aí que não tem muito o que fazer, não. O blight já escutou esse gerador aqui sendo feito também. Ele provavelmente vai vir aqui. Eu acho que ele viu minha aura. Aí ele viu minha aura. Ele sabe que eu tô aqui. Eu vou só puxar pra cá de boinha. Se ele não me ver aqui, tá nice. Se ele não me viu, deu um pop lá e saiu. Os olhos tão ardendo um pouco, cara. Já derrubou o Dwight. É, snowball do blight. Enchase aí. Galera não tá conseguindo esconder a informação direitinho. O blight tá tirando proveito disso. Derrubando todo mundo bem rápido. Acho que ele viu ali já. Ah, ele sabe. Ele sabe dela. Eu vou avançar esse gerador o máximo que der. Depois eu faço save. Não vou soltar ele agora não. Porque a partida tá complicada. Ah, o Dwight se matou. Tem muito o que fazer. Não tenho controle sobre isso. E também não vou abandonar o gerador pra ir salvar ele na hora que ele quer, tá ligado? Então, tem muito o que fazer. Temos que aceitar aí que ele quis se matar. O cara ali agora vai pro gancho. Vamos ver qual vai ser a play do blight. Se ele tiver barbecue, ele crasha direto em cima de mim aqui. E aí eu posso tentar fazer um rush no gancho do cara. Ou o cara só se mata. A gente tenta uma hatch. Sei lá, velho. Vamos só poupar esse gerador aqui. De meme mesmo. Não tem dado uma tease com o blight aí. Sei lá. O jogo já tá bem ferrado. Acho que o cara vai querer se matar. Pelo jeito. Vou acampar essa pallet. Ah, aqui. Eu achei que ele... Pô, falei. Ele não vai fazer essa curva aqui, velho. Não é possível. Vamos pegar esse drop de pallet aí. Se ele bater na gente, talvez a gente consiga pegar a hatch, tá? Vou só dar W aqui. Tentar procurar hatch em algum lugar por aqui. Não dá pra achar paciência, cara. Pronto, vamos com ele. Eu achei que ele viria por trás aqui. Mas ele jogou bem. Ele foi me zoneando. Bom, rapaziada, é isso. Tomamos couro. Nas três partidas. Hoje não saímos nenhuma vivo. Não, não foi por conta da build do nosso mano, não. A build dele é legal. A build dele é ok. Eu falei até que não gostava do superar. Não gostava muito. Mas ainda assim, faz parte. DBD solo às vezes é muito difícil. Eu também fiz bastante merda no início, tá? Não vou, não, não coloco a culpa só na galera de jeito nenhum. Na primeira partida eu fiz merda. Fiz bastante merda. Na segunda eu também fiz merda. Até porque também tava trocando ideia com vocês. E nessa daqui, não teve muito o que fazer. O Blight colocou bastante pressão e a gente só foi de berço, tá bom? Mas é isso, rapaziada. Podem usar a build. Recomendo, tá? Tá aprovada, tá ok. Por mais que a gente não tenha saído vivo. É uma build que dá, dá. É sim, ela é consistente. Ela é bacana, tá? Na minha opinião aqui, são três perks que eu gosto bastante. É um super ar, eu não curto muito. Porém, ainda assim, é uma build ok. Valeu? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertindo um pouquinho comigo aí. Valeu pela companhia. Comentem bastante, deixem um like e compartilhem, tá bom? É isso, muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.